Música Fala pra rede, qual será o craque do jogo? Você votando conosco, arroba, Copa do Nordeste 2021 Olha a bola agora com o TED, bateu pro gol! Música Gol, tá na rede, tá na malha, gol! É do 4 de julho, TED Love Colocou no chão, imprime velocidade, vai caçar pelo seu marcador, corta pra dentro Entende, inverteu jogada pro Chico Bala Amassou legal, hein? Chico Bala vai cruzar dentro do 0, 4 de julho, 0, salgueiro aqui no Albertano Com a empresa da capital do Piauí, o seguinte dá que atenção Música Os escanteios, aqui pelo lado direito, ele pega com a canhota, hein? O TED preferiu na área, pro Iutinho Olha o chute do Vitor O chute pra chegar no gol Sabe não? Vamos tirar um pouco um pouco Cade 9, deu buscar aqui atrás Fez o passe pra velocidade do Iutinho O Iutinho, bate pra cá, hein? Vem, olha a bola trocada aqui do lado direito Começão para o TED Love Ele fechou pro Iutinho, deu certo, o zagueiro cortou, fechou, o Iutinho cruzou, vem índio Tá muito isso, na falta de capricho, nas finalizações do 4 de julho E o TED Love agora veio buscar, o TED Love aqui pelo lado direito Fechou, cruzou, pro Dudu Meu Deus, eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo Resta love naia, eu não quero O TED 반�次ar Música 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 Música